Um homem de 28 anos, ele foi baleado na noite dessa quarta-feira no bairro São Cristóvão, em Governador Valadares. Essa correria aí é o quê? Nosso Deus! Ah, meu amigo! É, meu amigo, aí... É, aí... A vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida por dois criminosos e uma moto, né? Toda a ação foi registrada por câmera de segurança. Como a gente vê ali, ó, a correria vem a moto. Ó, olha lá. Parou atrás do carro, mas aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Quem tá com a arma... Ainda conseguiu ir pra cima, né? É. A Alessandra tá de volta com a informação desse caso. As imagens mostram ali a perseguição, né, Alessandra? Isso, Nico. Mostram muito claramente. Essa vítima tem 28 anos e foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal de Governador Valadares, com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no abdômen e também no tórax, Nico. Ele, inclusive, passou por cirurgia. Esse crime aconteceu no bairro São Cristóvão, exatamente na rua Joaquim Ribeiro do Nascimento. De acordo com as informações da polícia, esse homem foi surpreendido por dois outros homens que estavam numa moto. O carona desceu e já começou a atirar. A vítima chegou, inclusive, a correr, mas os autores foram atrás e continuaram atirando e só pararam de disparar quando a vítima caiu. De acordo com as informações da polícia, esse homem morava no bairro Conjunto Sir, aqui em Governador Valadares, e lá ele teve uma desavença com outras pessoas. Ele foi expulso desse bairro e também ameaçado de morte, Nico.